que maravilha glória a Deus gente não é que eu tô gostando muito de fazer o podcast isso aqui de internet porque aí eu posso falar de tudo que eu quero pode Mara falando de tudo e com todos e você que já é inscrito meu amor meu abraço meu beijo meu cheiro minha gratidão e qual é o episódio que você mais se identificou curtiu compartilhou a Mara mas eu quero estar aí no seu podcast pois venha 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 não posso ir vamos fazer online já já entrevistei gente até lá em Massachusetts nos Estados Unidos pessoas de outros estados aqui do nosso Brasil quero contar minha história quero apresentar minha empresa o meu produto a minha ação social a minha evolução olha influência digital médicos bem eu aqui eu posso posso pode fazer que não sei oi mas eu posso falar pode Mara pode Mara falando de tudo e com todos e hoje nós vamos falar com esses dois queridos amigos que eu tô tendo a honra alegria o amor de receber a é legal quando a gente recebe gente também que que a gente ganhou de amizade na vida como é o caso do Roberto tá que tem duas graduações direito e também na engenharia de amizade civil foi professor universitário e é casado com a dona Lu Luciene que essa linda mulher desistiu da faculdade de direito e é graduada em odontologia tem consultório esse casal lindo como vocês se conheceram nossa como que a gente se conheceu há quantos anos atrás há 19 anos atrás e hoje a gente tem um pouquinho Rô pertinho 19 anos 19 anos já de convivência nos conhecemos e foi assim é uma convivência iniciou bem morna e foi se aquecendo sabe tá pegando fogo porque eu e o Gabriel são os amigos da família e eu vejo que vocês se amam mesmo é uma é uma vida né o amor é construído né Roberto sempre né no dia a dia que vem e teve o fruto que a linda a princesa Bárbara já tem 11 anos que a eu amo a Bárbara o Miguel Benjamin também nós amamos muito vocês temos o privilégio de de ter amizade vocês viu muito obrigado Mara primeiramente é um prazer estar aqui com você no podcast da Mara Maravilha olha eu vou cantar todas as músicas hein agora essa foto essa foto aquilo que que você quer dizer aqui é o que é um dente isso aí quer dizer eu gosto sempre de trabalhar com lúdico mostrar para que para criança em forma lúdica né então ali eu tava mostrando uma o que faz bem o que faz mal para o dentinho ok frutinhas isso é o que são os legumes as frutas né que faz bem para o dente para a saúde em geral né não só para o dente como para a saúde geral né que frutas legumes tudo isso faz parte da nossa vida né e não a parte de como pirulito é coisas que que tem sacarose o açúcar né o açúcar não faz bem a ingestão do açúcar para nada nem para o dente nem para nada exatamente para a saúde geral então a gente mostra em forma lúdica o que faz bem o que não faz bem para o dentinho e você escolheu sempre o público infantil tem tanto na sua formação como dentista aqui ó que aí brinca com os personagens trecha criança e olha aqui sim você só tem de criança mesmo no começo eu sempre atendi adulto e crianças né eu fui fazer minha pós-graduação né minha especialização depois tem pouco tempo tem quatro três anos né que eu fui a minha minha pós em odontopediatria mas sempre trabalhei com criança sempre atendi eu amo criança a minha professora Sandra Calil né que é a minha inspiração ela é ai que foto linda com ovelhinha essa foto sim aí eu mostro né para o paciente como escovar os dentes como passar fio dental a forma correta de escovar os dentes né a língua que é importante desde pequenininho sim 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 a criança nasceu seu primeiro dente nasce a sua primeira escova e também o fio dental né criança também usa fio dental sim claro a importância porque a única coisa que limpa entre um dente o outro é o fio dental e tem uma clínica viu teteu tem uma clínica maravilhosa aí no Guarujá é tudo feito com muita excelência vocês são maravilhosos e o que é lindo é que o Roberto seu esposo ele tá sempre te apoiando sim o Roberto ele sempre me apoiou em tudo nas minhas loucuras né amor essa daí é uma infraestrutura legal né montagem desse consultório ficou bem bacana é o tema é bem infantil tá tudo bem montadinho para ela receber os pacientes dela com é aí a brinquedoteca todo conforto aí a brinquedoteca onde eu ensino como escovar os dentinho para não levar lá direto né Mara para sala então a gente conversa a gente tem uma intimidade antes de entrar na sala lá de de consulta mostrando né em forma lúdica Oi lindo que lindo que maravilhoso vou levar o Miguel Benjamin aí sim vamos levar o beijo Uau que amor e a clientela é fidelizada né sim sim inclusive eu tenho clientes mais pacientes né pacientes do meu consultório que viraram meu cliente no buffet também e isso que aí a criança né inevitavelmente vai comer docinho depois vai e aprende que já tem que ir educando os costumes sim na realidade a gente sempre pela prevenção né a odontologia preventiva é muito importante né você levar o seu filho a cada seis meses né ou a cada três meses tudo vai depender do que aquela do que aquele paciente come né Mara ou se ele tem alguma como HMI HMI é um é sério né é uma é um defeito do esmalte aonde que não é uma carie tem muitos dentistas que trata como uma carie não é uma carie é um defeito do esmalte como o tratamento é diferente de uma restauração para quem tem HMI ou HMD né que são os dentes de tecidos e no mínimo três vezes no dia né escovar os dentinhos sim sim a gente recomenda né pelo menos três vezes após as refeições né e antes de dormir mas se a criança escovar duas vezes tá valendo né o importante é escovar e passar o fio dental isso e e você é ativo né na sua profissão também sim principalmente agora depois da pandemia né quando veio a pandemia que a gente diminuiu a parte de festas e eventos então eu voltei a atuar um pouco mais na área de engenharia civil né construção que eu formei em 83 e desde lá minha profissão principal apesar de eu ter várias profissões eu sempre o trabalho ou a profissão principal foi engenharia civil né atuei muito na área de construções residenciais comerciais é difícil então essa parte de eu já tava assim meio que aposentado aí a pandemia deu aquela revivada porque pararam eventos tudo então tive que voltar a atuar aí é tão bonito tá vendo gente aqui no podcast a gente vem entrevista um casal um incentivo outro e já estão juntos há mais de uma década não é isso é quase duas eu queria mostrar a minha princesa a bárbara aí o fruto desse amor a bárbara é ter os vídeos olha aqui foi um momento especial né quando eu conheci a bárbara quando ainda a gente vai entrar no comércio mérito é do bispeito e guarujá que antes era a casa x certo e foi quando eu eu entrei aqui na nave claro porque não maravilha mas tem um vídeo da dela de peruca tem um vídeo dela oi pessoal aumente tem mais tem mais vídeo da babá deixa eu mostrar vídeo da bar ela é apaixonada por cachorros vocês tem quantos cachorros mara eu sou louca né começamos com um agora tem sim temos cinco cachorros olha aqui aqui gente olha aqui aqui a nossa amizade devagarinho aqui a nossa aqui é o bem ó opa volta o gabriel ali a cachoeira que eles nos levam devagar o teteu teteu tá acelerado meu amor aqui a bárbara e o miguel apaixonado por ela aqui é na praia e poranga do e poranga que tem uma cachoeira pode ter uma cachoeira olha lá miguel vai brinca e joga o roberto no chão rapaz bonita e sou eu é faz de gato sapato apaixonado pela bárbara olha aí essa é a bárbara minha modelo e ela é tão linda gente ela é tão educada e ela manda o whatsapp pra mim ela vai no meu direct somos amiguinhos viu um beijo daqui a pouco nós vamos mostrar um vídeo dos da festa de 11 anos dela em especial tem mais vídeo aí a nossa amizade construída olha aqui olha a cachoeira ama essa cachoeira olha que família linda momentos olha deixa eu ouvir deixa eu ouvir o áudio aí da bárbara essa é bárbara gente ó que lindo e já assistiu os dois eu tô lendo de novo beijo beijo tchau beijo tchau na nova casa de coraline há uma porta que esconde segredos um outro mundo com um pai de pele muito branca e olhos de botões negros e eles querem que coraline fique ali pra sempre ver esse é o exame que tá aqui no livro gente eu sou fã da bárbara gente tem o livro e o filme eu já li o livro e já assisti os dois eu tô lendo de novo beijo tchau e eu quero mandar agora corta aqui bárbara eu quero dar um recado especialmente pra você eu quero que você se anime muito para fazer sempre muitos vídeos mostrando o seu amor pelos cachorros pela literatura você tem muito conteúdo e agora essa geração aí na internet de influência digital e ela é linda a gente linda por dentro e por fora assim que ela é desprendida lá ai não faz foto faz pose olha um pedido daqui da sua maravilha tá eu quero que você poste mais coisas nas suas redes sociais bem falamos olha aquela pequenininha na disney olha aí ó na disney a princesa é uma princesa mesmo maravilha obrigada teteu agora vamos para o bi falei bi space guarujá é na verdade fala bi né pessoal até é bi porque é inglês bi space bi space bi space é a letra b mesmo é bi space bi space e bi space foi fundada pelo casal luciane soares dos santos guedini e roberto barbosa guedini olha aí gente bi space é também uma casa especializada em eventos infantis com diversas com diversas atrações olha que espaço maravilhoso para tornar sua festa memorável bi space tem brinquedos diferenciados imobiliários específicos para receber a família amigos e os convidados em amplos espaços olha aí guarujá tá bem servido hein tem uma equipe atenta que se preocupa no conforto e segurança em um alto padrão de entretenimento com a arte de receber bem a bi space oferece shows com equipe de recriadores tem muita coisa linda para gente mostrar aqui da bi space olha aí teteu e só parou cinco dicas para organizar a festa do seu filho vamos lá lu diga aí cinco dicas para organizar sempre antecipadamente né você procurar um espaço para que tudo saia assim perfeito né não que tipo um mês antes não vai sair vai sair também mas você tem mais tempo para pensar no guarujá já tá dada a dica de milhões a bi space olha aqui a lista de convidados com antecedência não é isso 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 mesmo outra dica outra dica ah temas né temos vários tipos de temas que você pode escolher na bi space guarujá e outra dica o melhor lugar de festa para você fazer realizar o seu sonho porque lá tem magia tem encantamento tem tudo isso Mara a bi space outra dica tem olha aqui diferenciadores de qualidade de confiança salgadinho doce toda essa infraestrutura tipo decoração quero patrulha canina quero tema para menina até de 15 anos sim a bi space realiza vários tipos de festa né como formatura festas de 15 anos é confraternização eventos corporativos né e tem tudo e um do nosso diferencial são os salgados né que o pessoal sai de lá tem encantado você já provou e pode ir falar né que delícia fiz até a sacolinha para levar para casa já fiz uma degustação aí tem mais dicas olha aí não esqueça os personagens você pode escolher bom o personagem você quiser tá bom o que mais aqui o mais importante aproveite junto com o seu pequeno pessoal tem que acompanhar aí a rede social né da bi space e vamos continuar falando teve teve a festa da bárbara sim há pouco poucos dias né linda perfeita fazia muitos anos dois três anos que ela não comemorava a festa dela por causa da pandemia exatamente e a gente fez a festa dela a alu se esmerou como sempre caprichou na festa como capricha para todos os clientes também mas ficou tudo muito lindo né você teve lá pena que não ficou muito tempo mas a mara tem um compromisso né mara cedo foi muito bacana duas horas para ir para o guarujá e para voltar vai falar mais da festa da da bárbara ela muito assim com as amiguinhas nossa ela se divertiu muito na festa dela né como o roberto falou há três anos que a gente não realizava a festinha de aniversário dela devido a pandemia enfim mas ela curtiu a cada momento nossa ela não queria nem foto tirar a mara ela queria curtir a mãe eu não quero tirar foto eu quero aproveitar a minha festa cada segundo cada minuto é isso aí filha curte mesmo que passa rápido né e ela ela amou o animador também é muito bom que é o sim a gente tem todo esse diferencial né a gente não tem monitores a gente tem recreadores porque eles estão eles são capacitados para trabalhar no nosso espaço não é uma pessoa que eu peguei ali trouxe para trabalhar não eles são treinados tem toda a parte de treinamento a gente faz treinamento com os novos reciclagem com os antigos toda essa parte aí são e a gente tem um diferencial né que é a parte de encantamento temos DJ som luz iluminação tudo isso já está incluído no pacote né amor é a gente fala que a festa é completa por causa disso que o nosso ambiente ele já é preparado todo para a festa né então mas onze anos depois de três anos por causa da pandemia é imagina como vai ser os quinze anos hein nossa os quinze anos eu nem imagino né amor eu falo o futuro a Deus pertence mas espero que seja um dia incrível também esse o tema foi qual dela mesmo aí galáxia ela que escolheu Mãe eu quero ela já existe o tema né galáxia e aí ela falou eu quero galáxia não quero nada que tem a astronauta mas eu quero galáxia é tanto que tinha a lua né com as estrelas isso eu montei um instagramável um espaço lá para foto muita gente tirou foto lá gostou bastante daquele espaço instagramável dentro do espaço né a mesa de decoração que foi do tema galáxia que montada por mim é um tema próprio criado por vocês não não já existe já tá sim já existe o tema galáxia é porque a febre agora é vandinha né sim são as próximas festas que irei realizar e tem um tema vandinha também olha aqui esse aqui olha o be space aham o be space que nós vamos mostrar também uma festa que já teve de quinze anos e realmente o ar condicionado é maravilhoso tem uma parte de um cinema também né sim é lá no Guarujá é o único buffet que tem é o cinema 7D né que a gente fala que é 7D porque sai bolinha de sabão sai neve a cadeira mexe conforme o filme vai passando tem o rabinho do ratinho que fica embaixo da cadeira então a pessoa sente como se fossem os filmes da Disney mesmo como você vai na Disney que você tá imerso naquele filme parece que você tá dentro do filme bem bacana então enquanto as crianças se divertem né olha aqui os adultos ficam à vontade os familiares aproveitam os momentos com os drinks também a be space Guarujá tem um cardápio impecável com opções de doces salgados janta a escolha do cliente localizado em frente a praia da enseada olha que vista maravilhosa de repente você pode sair por ó de praia grande santos aquelas praias assim ó circunvizinhas e qual lugar certinho a turma vai be space tá tem pista de dança salão pra festa de casamento formatura e eventos corporativos resumindo você sonha e a be space Guarujá realiza a festa que ficará pra sempre na sua lembrança e seus convidados meus amores dirão que foi a melhor festa da vida deles tá ó porque escolher uma boa casa de festas pro seu evento é essencial tá eu já conheci posso realmente assinar embaixo acho e eu quero fazer uma festa lá também viu isso inclusive o pessoal do interior por exemplo quer casar na praia você tem o salão a gente tá na região de hotéis você pode levar todos os seus convidados acomoda nos hotéis vai fazer a festa o casamento se realiza na praia e faz a festa bem específica a luz se dedica muito a isso né então ela faz a decoração ela atende os clientes eu faço a parte de infraestrutura e venda perfeito e ela atende os clientes com amor como se fosse como se fosse para a festa da nossa filha ela atende todo mundo assim e e pessoal de primeira viagem que não tá nunca contratou um buffet infantil o que que vocês dão a dica é esse pessoal é mais assim eles não tem orientação do que fazer então eu faço os primeiros contatos passo a faço comercial com eles assim que eles fecham comercial eu passo para a Lu ela que é ela que vai dar as dicas a Lu é testeira a Lu gosta de festa né Lu na real bota de 15 anos que aconteceu lá foi linda de 15 anos olha que mesa linda não e é outro cenário eles mudam tudo gente muda tudo 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 cada vez que você vai é outra coisa tá essa foi de 15 anos sim além de aniversário também vocês fazem se quiser casamento confraternização da família né isso também a gente faz passeio escolar com as escolas Mara é bem bacana em outubro a gente faz três festas por dia quer dizer não é festa é passeio não tem como fazer três festas porque a gente é passa para o nosso cliente qualidade não quantidade então festa a gente não consegue fazer duas né mas passeio escolar a gente consegue fazer dois três no dia não não dá tempo que tem a decoração né você não consegue mudar a decoração vocês fazem promoções pacotes para determinados eventos em outubro principalmente né a gente entra em contato com a escola esse ano a gente já tem vários agendamento de escolas as diretoras ou coordenadoras eles entram em contato com a gente e a gente fecha aquela escola por exemplo ela fecha dois dias comigo no período da manhã da tarde ela leva parte dos alunos é bem bacana a gente cobra um preço bem bacana para eles e quais são as maiores dúvidas dos clientes na hora de fechar um orçamento a dúvida é com ele o pessoal assim são duas perguntas básicas né qual a sua data para a gente ver se tem na agenda né porque o pessoal vem mais perguntar de preço primeiro né e o nosso buffet assim eu não tenho como comparar o nosso buffet com os outros casas de eventos no Guarujá porque nós temos uma infraestrutura diferenciada brinquedos diferenciados então eu não posso comparar uma coisa que é diferente da outra então quando a pessoa já vem com muita preocupação com preço eu começo a trabalhar ela é perguntando primeiro se nós vamos ter a data dela né depois é eu passo para ela o orçamento do que ela vai ter e explico mais ou menos em poucas palavras assim o que que ela vai receber em troca porque a nossa casa ela tá um o pacote completo entendeu não é você não tem que sair procurando DJ não tem que sair procurando iluminação decoração decoração animador de festa recriadores capacitados né para trabalhar é você não pode pegar a gente também tem tudo que a gente tudo que ele precisar da festa a gente consegue o que é o cliente mais detalhista Roberto a mulher ou o homem a mulher né sempre ah não é não é o homem não o homem é a pergunta o cliente exigente demais a pergunta do homem é sempre quanto vai custar a festa né é quem vai pagar fica preocupado de todas as festas assim tiranada bárbara tal qual assim que vocês essa de 15 anos que vocês lembram assim bem lúdicas que são tantas né é uma festa que eu lembro muito era de uma tia que ela era faxineira e ela fez questão de fazer a festa para sobrinha pagando todo mês aquele tantinho e essa festa me emocionou muito porque até agora eu fico emocionado de falar ele é engenheiro artista é uma coisa maravilhosa você ver isso daí porque a pessoa fez um sacrifício para pagar uma festa de um sobrinho né de uma sobrinha né uma pessoa que trabalha fazendo faxine então você fala olha isso foi maravilhoso né foi tudo lindo então é viável então vocês são acessíveis né ah sim a forma de pagamento também sim Mara tem para todo mundo né amor é a gente a maioria das festas fica na faixa de 60, 70, 80 pessoas né e agora a gente está buscando e de 100 convidados mais ou menos é a gente está buscando justamente esse a parte de 15 anos de debutantes porque são festas maiores porque você convida mais pessoas apesar de ser um existir uma cerimônia mais elaborada uma festa mais detalhada né 15 anos muito bom muito bom e olha e voltando um pouquinho né na vida pessoal eu quero mais uma vez mostrar aqui ó é a foto da Lu que é essa profissional diferenciada obrigada bem aqui ó a foto da Lu as primeiras Teteu quero dizer que eu admiro muito vocês obrigada eu meu marido Gabriel meu filho Miguel Benjamin que vocês são um presente de Deus é nos conhecemos de uma forma inusitada é quando você foi na na nossa casa isso fazer o show né amor e você recebeu é seus assim fãs e já estavam com 30 40 anos na época e você depois de fazer todo o seu trabalho de tá cansada você recebeu repórter recebeu eles com todo carinho então eu passei a admirar muito você como profissional que você foi uma profissional que exatamente fez o seu trabalho e mesmo cansada a gente sabia que você tava cansada você recebeu todo mundo deu atenção ele foto de todo mundo viu deu atenção pra eles verdade amada Mara amaram o show é vieram de São Paulo seus fãs daquela época tinha um grupo né que vieram muito bacana isso parabéns e vocês com a Bárbara com os cachorrinhos nossa quantos são você também tem um né Mara tô sabendo hein são quantos cachorrinhos cinco cinco a gente teria história aqui pra fazer vários podcasts né vários vários mesmo e muito obrigada tá dada essa dica de milhões pra você aí da bachada é praia grande fala aí santos bestioga que mais amor até do interior vem a turma toda fica no hotel faz a festa já curte a praia curte a praia a gente já fez né amor festa aqui os convidados eram de São Paulo então é Be Space Guarujá e o da clínica é Odonto Disney Joy obrigada amamos amamos vocês amamos você e sua família também com muita saúde que a gente gosta muito de vocês então é isso gente o prazer o prazer da gente tá levando um conteúdo diferenciado ela ela é dentista ela envolvida com festa teve a experiência com a casa x aí foi evoluindo mais no ramo de festa infantil e agora com a Be Space Guarujá ele engenheiro com e a gente nós temos o prazer dessa amizade dando essa dica pra vocês é aí de toda a baixada com essa proposta de festas é não só infantis com toda a infraestrutura mas um espaço maravilhoso e o melhor de tudo também que o ar-condicionado lá é maravilhoso mesmo maravilha maravilha com DJ tudo que você precisar eles vão oferecer tá vendo você que é mamãe você que é papai você que cuida de criança olha que podcast completo cuidar da saúde bucal desde pequenininho cuidar dos dentinhos ó como escova você acredita que eu vim aprender a escovar o dente direitinho depois que eu tinha uns 15 anos que é sabe os movimentos sim movimento de bolinha que a gente fala lúdico né pra criança no caso seria movimento circular né no caso de adulto mas quando se trata de criança já é uma forma mais lúdica a gente fala movimento de bolinha de trenzinho de vassourinha e o legal é que por exemplo também tem que ver o pai escovando a mãe escovando não adianta só falar sim você tem que dar o exemplo meu filho já gosta de escovar o dente nos pais né que eu sou a louca de escovar dente eu comia eu escovo o dente entendeu é isso aí e olha que papo legal conversando também com outro tema de festa um exemplo de casal aqui é esse homem sensível e inteligente que é o roberto e aí roberto é família cachorro engenharia é uma loucura odontologia festa é eu falo que eu nunca é me preocupa assim se eu o que eu paro assim pra pensar o que que eu vou fazer não eu tenho que ir fazendo alguma coisa porque tem muita coisa sempre pra fazer e essa parte de festa ocupa muito a gente de é tem que estar tudo funcionando porque a festa é uma é a realização de um sonho né então a pessoa vai lá e te entrega um sonho na tua mão você tem que fazer aquele sonho virar realidade e da melhor maneira possível sem falhas a gente não pode errar sem nada então se você falhar a pessoa vai ficar com aquilo a vida inteira e o que a gente gosta quando sai a gente tem vários depoimentos no nosso instagram do de quem realizou a festa lá e esse é o nosso prazer que eles são a nossa propaganda você vai fazer a festa e quando você sai da festa você sai os seus convidados falando bem do espaço né então vamos aproveitar agora e vamos colocar pelo menos os três depoimentos aí Paulinha mostra aí olá eu tive hoje uma festa do meu filho Arthur Rocha de dois aninhos aqui na BSpace e eu gostaria que a minha festa tivesse sido legal mas ela foi sensacional ela foi perfeita eu tive todo o acolhimento de toda a equipe essa equipe maravilhosa a parte de recriação a organização a limpeza a alimentação foi mais perfeita atendeu todas as minhas expectativas e um nível a mais ainda eu só tenho que agradecer e certeza que ano que vem estou aqui novamente obrigada BSpace agora eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui na cabeça e quando tem aqueles que vão pra festa e que bebem um pouquinho além da conta como é que acontece a gente tem um limite também né de bebidas né ele não pode levar a quantidade que ele gostaria né amor fala aí é normalmente como se trata de criança né a parte de bebida até hoje a gente nunca teve um problema assim a pessoa tá alterada graças a Deus ficam mais emotivos abraçam mais as pessoas mas nunca teve assim um problema a gente tem o segurança lá da casa mas nunca precisou de acionar porque o pessoal é uma festa né Mara a pessoa tá lá pra curtir é uma festa de criança ninguém extrapola é os próprios familiares os convidados eles conseguem controlar a coisa muito bem né assim exatamente e nesse tempo de festa assim lembrem mais de festas que emocionaram dessa que fez o sacrifício você ia falar de uma vovó que de um dia pro outro quis exatamente essa é a Lua a Lua que se vira com essa coisa exatamente quem atendeu essa cliente foi o Roberto eu vendi eu vendi e a Lua se virou porque quanto tempo tinha pra fazer a festa? oito dias Mara tivemos que correr pra realizar a festa e foi incrível foi tudo muito corrido mas deu certo foi linda a festa do neto foi maravilhosa a vovó que patrocinou a festa do neto exatamente que maravilha a Lua temos oito dias aí eu passei todos os contatos deu tudo certo qual o outro que vocês lembram assim? ah teve também aquela recepcionista da clínica de pets né ela fez uma festa pra cem convidados a gente falou uma festa cem convidados é uma festa razoável né mas aí tem aquele negócio você tem que lhe convidar no oitenta né porque se ultrapassar aí né você tem que contar um número um pouco abaixo se não vierem todos e se vierem como é uma festa em buffet normalmente a gente pede pra elas o cliente confirmar antes da festa né porque eles já vão lá com a quantidade de pessoas e quando extrapola? quando extrapola eles fazem um acerto no final da festa acabou a festa a gente já senta e acerta ai você tava contando desculpa eu te interrompi mas é uma pessoa que a gente falou poxa ela trabalha numa recepção numa clínica né chamar cem pessoas o esposo dela faleceu de diabetes e você vê o esforço ela conseguiu com a ajuda dos familiares a fazer a festa e foi uma festa maravilhosa assim muito bacana né foi linda a festa dela foi linda a festa dela cem pessoas da filha dela né isso pra filha dela né quantos aninhos a filha? um ano um aninho quando o esposo dela faleceu ela tava grávida e era o sonho dele fazer do tema bailarina olha foi realizado do jeito que ele pediu foi emocionante também foi foi forte ela né foi o esposo mesmo assim ela fez pra festejar a vida é feita pra festejar é pra celebrar a vida é agora né o nosso presente é agora por isso que tem que desembrulhar o dia de hoje é se você tendo a possibilidade não pode perder a oportunidade porque a oportunidade não vai voltar né a possibilidade você pode esticar um pouquinho né passa um pouquinho no cartão mas o tempo passou acabou não tem mais não tem como voltar né tempo não volta hoje em dia eu atendo é por dia 10 a 15 pessoas indicação ali diz que vem pra gente da nossa parte de mídia social eu atendo 10 a 15 por dia assim e pra fechar é fecha algumas festas por mês então de cento e poucas a gente fecha algumas dessas festas entendeu e também o boca a boca indicação fui na festa gostei já no boca a boca a pessoa já vem certa pra fechar ela já vem querendo fechar a festa entendeu por isso que eu falo que a festa o nosso boca a boca é que é importante e que é efetivo né uma propaganda efetiva e agora nós estamos desenvolvendo mais para essas festas é de debutantes casamento que são festas que dão um retorno maior pra casa né a nossa casa se você for ver nós temos dois espaços na casa sim é muito grande nós temos no TR uma que tem os brinquedos e temos temos um espaço em cima então se contar o número de convidados que a gente consegue ter na casa chega a trezentos e cinquenta convidados somando os dois espaços entendeu e equipe bem estruturada é e é um espaço estruturado né então eu não consigo fazer uma festa com menos de cinquenta pessoas porque eu não consigo abrir a casa com esse número entendeu eu abro com cinquenta assim é ganhando uma partezinha do que a equipe de vocês é capacitada mais ou menos quantas pessoas a gente tem numa festa em torno de vinte pessoas ou mais né amor depende do tamanho depende do tamanho isso depende da quantidade de convidados e nós temos na verdade um grupo de colaboradores né porque eles não são assim efetivos da casa eles são colaboradores treinados eles são contratados por evento né e treinados pela nossa casa e como não tem festa todo dia a gente não consegue mantê-los empregados né ah eu acho assim que vocês fazem um trabalho com excelência entendeu e esse recomeço de vocês tá assim brilhante brilhantíssimo mesmo obrigado Mara é é a referência mesmo pra festa aí na bachada você curtiu bastante na dança da cadeira a Mara participou de brincadeiras né a Mara quando tocou a música dela não aguentou ela levantou e foi brincar foi bem legal né Mara foi com certeza e e o animador também como é o nome do animador é a gente tem o Eric e o Kiko né e temos o nosso também que é Eli o Miquel é na verdade esses animadores é que tem mais expressão são os que instrutores são aqueles que treinam a nossa equipe nós temos a nossa equipe mesmo né então é eles estão na festa quando a gente consegue montar um grupo de festas e aí a gente aproveita pra treinar os novos entendeu e aí eles estão lá eles já pegam uma carona né no nossos mestres aí que treinam nosso pessoal as festas a gente tem um mestre de cerimônia é nós temos a nossa equipe mesmo mas nada como o mestre pra fazer uma festa melhor do que os alunos né então eu quero que vocês agora olhem ali pra aquela câmera e e fale olha se você quiser falar também do seu trabalho de engenheiro é você também como dentista é e organizadores de festas os festeiros por favor ali ó é eu na verdade além de engenheiro eu sou corretor de imóveis né então eu atuo na área de Iporanga São Pedro Tijucupava que é uma área de residências nobres no Guarujá e eu faço a parte de corretagem de imóveis naquela região que eu dei mais ênfase a isso porque a construção acaba te consumindo muito então eu faço construções dentro estou construindo uma casa estou fazendo reforma em outra lá no Iporanga mas eu estou tentando focar mais pra área de corretagem que é uma área que judia menos da gente sabe que o trabalho de construção é bem assim cansativo ocupa muito a vida e a gente já tem o buffet que também é bem ocupa bastante a gente mas nós estamos aí sempre trabalhando procurando dar o nosso melhor em tudo que a gente faz pra ter os clientes é sempre como nossos amigos e não como clientes eles saem sempre como amigos e contentes e bem servidos com o nosso trabalho e você também agradeço pra você como eu te disse eu admiro você como um profissional e agradeço pelo por estar aqui com você fazendo esse podcast aí você ter nos recebido com todo esse carinho vocês são lindos vocês são lindos e a Lu bom eu quero agradecer a todos os nossos clientes né que já fizeram festa com a gente passando aqui no podcast pra agradecer a todos amo todos que fizeram a festa lá com a gente né amor gratidão né Mara gratidão por tudo pela vida pelos nossos clientes e a gente sempre quer dar o melhor né é a gente quer ser 100 sempre 100% não sei garanto que daqui a um tempo vocês estão voltando aqui pra falar olha vamos fazer uma caravana pra viajar pros parques ou aqui no Brasil ou no exterior porque vocês né a pandemia que freou um pouquinho vocês mas vocês são animadíssimos mesmo então eu convido pra quem não fez vem fazer porque ela tem encantamento tem magia tem alegria e bastante diversão né isso mesmo e olha você que já é inscrito no nosso canal curtiu essa conversa olha com engenheiro dentista organizadores de festas é são pais de uma linda menina Bárbara você também tem mais dois filhos eu tenho um casal e sou avô também é avô duas vezes avô o nome deles é o Gabriel e a Natália né e a Natália um beijo pra vocês e a Netinha e a Netinha e a Netinha a Lara e a Lorena e a Lorena alô um beijo e você de repente olha eu também tenho meu buffet meu buffet fica em Pernambuco você pode fazer aqui o nosso PodMara e divulgar o seu buffet também tá aqui eu falo de tudo e com todos de qualquer lugar do Brasil e do mundo que é do assunto que você quiser abordar por exemplo hoje a gente falou de tudo de amizade e e que a Bárbara também tem que ir é uma futura Gisele Bitt ela que não sabe se engajar mais também aí na internet o amor pelos cachorros um papo assim que teve vários assuntos e se a gente ficasse aqui a gente já ia falar dos parceiros que a gente faz junto banho de cachoeira né que somos amigos amigos de família mesmo e a minha gratidão 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 e antes de encerrar Obrigado Mara e antes de encerrar eu quero falar pra você olha curtiu esse episódio compartilha curte é dá o like aí e tal e você pode ver os outros também se inscreva quem já é inscrito beijo é é beijo beijo vem vem tá aqui tem os episódios qual que é o episódio que a gente pode enfatizar tá 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 do casal da Glamour Glamour Models que é uma das maiores agências da América Latina que eu tô convidando a Bárbara pra ser a minha agenciada por favor tá é esse episódio muito bacana porque que é brilhar a Glamour é seu lugar e lá nós conhecemos pessoas assim que que já sabem quais são os seus talentos os seus dons você já sabe qual é a sua vocação qual é o seu chamado lá a gente vai te incentivar e fazer você realmente ir pro palco pra mostrar a sua vocação e se você não sabe lá a gente ajuda você também a descobrir a sua vocação tem vários episódios Mara maravilhosos pra vocês aqui ó curtirem então depois dessa desse aqui já vai pra outro e fica com a gente ok e convidar você mais uma vez aqui tá o e-mail aqui tá o telefone faça contato e venha falar do que você quiser porque aqui no pode Mara a gente fala de tudo e com todos obrigada meus amores eu posso falar responde pode Mara pode Mara graças a Deus obrigado graças a Deus graças a Deus pra vocês Obrigado.